Música Só vou chamar o microfone Olha, coitado Jogo a bola Joga a bola e também joga legos. Ele gosta de fazer legos e gosta de tirar fotos. Ele gosta de brincar comigo as apanhadas e gosta de brincar comigo a bola. O que é que o teu pai gosta? A fichinha, a escova de xixinha. O meu gosta de ver filmes. O meu gosta de ver futebol. O meu não. Um canal que só dá animais. Ah, o meu também. O meu pai só gosta de ver futebol. Spire. O meu pai cozinha todas as coenças. O meu pai gosta muito de pizza. O meu pai gosta de futebol. Eu danço com a minha mãe, mas com o pai e ele nunca quis. Bom dia, pai. Beijinhos, pai. Adoro-te. Quero dizer ao pai beijinhos, pai. Beijinhos. Beijinhos. Muito, muito beijinhos. Adoro-te, pai. Manto muito beijinhos e faço-me cócegas. Olá, pai. Beijinhos. Beijinhos. Quisinho do pai. Oito é do pai. Gosto do pai. És engraçado, pai. Eu adoro-te, pai. Gosto muito de ti. Adeus. 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 Adeus.